Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Príncipe Henrique aqui no canal do Zang Contra todo um império de 75 cidades Eu não sei se eu mostrei pra vocês na última parte, mas nosso inimigo império tem 75 cidades, gente Então não sei exatamente como, mas enfim, eles estão com 75 cidades Bom, vou começar atacando essa galera aqui, já eliminar eles do mapa Resolver automático para assumir o exército inteiro, mesmo que eles nem voltarem Aceito o tesouro, que a situação está triste Adeus, tribo chifre dentado Não vou reparar longe de fé, porque não compensa Bom, aqui temos o exército do Boris fazendo o cerco, que eu consegui segurar por mais alguns turnos Mas eu tenho alcance para o Baltazar Gelt, que está em marcha Se eu atacar o Boris e ele recuar, eu não vou conseguir atacar os dois Então, eu vou atacar o Baltazar Que é assim, pelo menos ele não consegue fugir porque ele está em marcha E aí a gente vai ter o reforço da guarnição, eu imagino, ajudando a gente também Tá, a gente não tem o reforço da guarnição, mas não precisa Eu bato os dois, mato o exército do Baltazar por completo e macho com o exército do Boris Então, vamos lá gente Ok, os reforços do Boris vão aparecer aqui do lado Como o exército do Baltazar está em marcha, o foco mesmo é destruir o exército do Boris E ele não tem artilharia aqui pelo que eu estou vendo, então é melhor ainda para a gente Vamos focar aqui em destruir o exército do Boris então Então meus lanceiros ficam aqui na frente A gente tem um lanceiro que está em vídeo vanguarda, então fica aqui Aqui Dragões aqui, cavalaria, pode ficar aqui Arqueiros Beleza Começa Vem para cá Vem aqui, cavalaria vem aqui Vocês vêm aqui Todos meus dragões, a gente vai ter que pegar o Boris Que deve aparecer, a primeira coisa que aparecer Tá aqui ele, vamos pegar ele Tá aqui ele, vamos pegar ele Bom, eu já posso usar isso aqui nele, Henrique Desenvolvou justamente para ter tempo de eu reagir Porque os reforços aparecem muito rápido Pode ser montar aqui Nossa maga pode jogar uma caveira flamejante Sem super lançar mesmo, joga daqui para cá Ok, o Boris está quase eliminado Vem para cá Fecha eles aqui, leões brancos Pode jogar ali Pode jogar ali Tá, esse ai já foi Hora agora de Cair matando em cima do resto Pode voltar para onde vocês vieram, tá? Ok, sobrou só o Vitor South Spire aqui praticamente Vamos pegar ele Arqueiros, virem todos para o outro lado O Vitor South Spire trocou de montaria Agora ele está com a aparência de um flagelante Ele trocou a classe dele O Vitor South Spire trocou de montaria Vocês, vamos lá pegar o Baltazar Guelch que está voando Mata ele ai que esse exército vai voltar Só que vai morrer completo Ou do Baltazar Guelch Taca fogo neles Mata ele ai que esse bicho Tá, matou o Vitor Tá, matou o Vitor Eu Hulk Eu queria pegar ele aqui É Os inimigos É É Gente Ok, vamos lá pra cima pegar as pantalhas deles, Maga vem pra cá, dá um manto aqui pra essa galera, agora estamos quase correndo, estamos em marcha então... Olá Baltazar, perdeu o exército inteiro, e o Boris saiu bem machucado, e meu exército está praticamente intocável, e assim a gente continua limpando os exércitos do império, que não param de vir de forma alguma, mas estamos aí né gente... Depois de ver tanto dragão assim, acho que o Carl Franz vai até aposentar o dragão do império, que fica dentro de Outdorf Ok, bom, dá pra machucar uma parte do deserto do Boris aqui e não matar, mas pelo menos a gente quebrou o cerco, vamos pegar aqui a posição Eu não vou conseguir atacar ele nesse turno, mas ele está preso aqui agora, porque ele não tem caminho subterrâneo Tá, aqui a Tilly vai bater nesse exército aqui, do Aldebrand Seja a segurança! O que é todo um ser humano? O discípulo do Poeth Ruino dos humanos, mate os todos, que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram, conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes Isso aí E agora acho que eu vou voltar ali pra Lichemburgo de novo né Que aquela região ali é importante de manter, pra gente controlar os ataques do império Enfim, a gente vai ser muitas partes de briga com o império, então se preparem Coloca de Forja Arcana, faixas de luz penetram com a armadura inimiga, agredindo os portadores Eu preciso melhorar meu recrutamento aqui, eu queria pegar príncipes degacônicos, mas é só level 5 que pega Aqui, porque eu perdi um mais cedo né E eu precisava recuperar ele Bom, como eu não tenho príncipes degacônicos, eu acho que a gente podia pegar um leões de guerra da crássia Pelo menos ele causa medo e também seria uma cavalaria Pega um leão branco da crássia Embora não seja barato manter um Ah, 95 tá barato Aí aqui embaixo também tem o cerco da facção do Kroger Que eu acho que a gente conseguiu resolver automático e matar o exército inteiro, vamos ver Perfeito, pegar a reposição Só de me livrar deles já é alguma coisa Para de comprar tributo aqui também, porque vai ter rebelião de qualquer jeito Pico do Rancor pode ir pro level... não sei bem que... é não, guarda o crescimento, quero pegar o marco ali Aqui não tem marco nenhum né É... qual a construção que não tem aqui ainda Nenhuma que esteja precisando Deixa eu ver aqui, qual o problema que eu posso melhorar Bom, o cara Zakarak tá sofrendo bastante ataque, então eu posso colocar você aqui com mais ordem pública Tempo Fênix Tempo Fênix Bom, não tem nenhum exército aproximando deles aqui né, ainda É... só para assustar eu vou deixar a cidade de level 4 aqui Aqui... não, vou perder o crescimento como eu falei Fortaleza de Voraig pode ir pro level 5 Mas eu quase não vou conseguir ir pra lá agora com esse monte de guerra que chegou Então só põe um muralho aqui É... pode melhorar essas daqui Vou aumentar um pouco o dia que a gente tá ganhando Ok Então próximo turno, faz emboscada aqui Porque aí se tiver algum exército perto você já pega o cara aí Eles estão montando outro aqui do meu lado Mas não vou ter muito sucesso não Aí tem meu exército lá embaixo também que eu não consigo mexer porque ele tá numa região muito ruim pra sair dali Opa, alguém caiu Opa, alguém caiu Opa, alguém caiu Eu tô batendo o exército dele velho Eu tô ficando cada vez mais assustado com o exército que o Império tá montando velho Ah tá, ele tem duas artilharias, duas luminarcas e uma penca de rex guarda que eu só vou conseguir bater com os meus monstros Porque não tem tanta gente grande assim Bom, vamos lá interceptar eles aí Ok, não podemos ficar muito parado aqui atrás por causa da quantidade de artilharia que eles possuem Então a gente tem que ir pra cima deles o maior possível O que a gente pode fazer já é derrubar o Ulfran que ele tá num Pegasus Com as montanhas que a gente tem Então... Vamos aqui pra cima deles O Amanar vai ser nossa bucha de canhão pra se jogar na frente de todo mundo Os piqueiros aqui também Meus leõezinhos vão ficar aqui no canto Vocês podem ficar aqui pra incomodar os caras deles É, tá bem dividido o ex-guardo dele né Mas tem que ter ele desse lado aqui Tem que separar devido a quantidade de artilharia né Tem uma bateria de foguetes também, se você me lembra bem Então... É, a artilharia mais chata que tem Porque mesmo que ela é, ela acerta todo mundo que tá perto É, a artilharia mais chata 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 Ok, acho que é isso Começa Vamos pra cima aqui Vocês podem acumular essa galera aqui Todos vocês vão pegar o Ulfran Na manaar pode se jogar em qualquer cavalaria deles aí E segurar o máximo que você conseguir Vamos jogar uma magia na bateria de foguetes deles Vamos ver Beleza, a manar já está lá O culpado Só mandar todo mundo ir aqui Vem pra cá Vem aqui A Higgs guarda do outro lado Que está brigando lá, então pode ir pra cá Vocês Preciso de mais arqueiros ali A Ufran ainda está com bastante vida Vamos usar esse aqui pra ninguém fugir Depois esse aqui pra bufar todo mundo Tá aqui lutando, usa isso, usa isso E onde que eu posso jogar esse aqui Acho que aqui É uma boa Mas a gente junta a glomerada e batendo Na manar Pode ir pra cá também Vira ali Manda outra garganta pro lado pra ajudar ali No Contra a Higgs guarda, deixa só o Heitor brigando aí Que ele aguenta No Lá Ó Calma Espíramo Vou acertar uma boa parte do meu exército, mas tudo bem Eu reconheço Noble Não vai alcançar, então cura alguém que está mais perto Passou uma cavalaria aqui, até que eu marquei no meu Vem aqui leões, vem aqui vocês Encontrando ordens Sem hesitação Isso é feito E uma vez A mágica, desliga Levanta a voa aí Fênix Eurefa Fale nosso foco Disciple ou Poet Deve dar para pegar essas bagaça Aqui Luminarca Persegue aquele morteiro ali, o que sobrou dele Ele vai tentar fugir Já já Não deixa, segura Não levanta a voa, é preciso bater nele Vocês realmente acabeleiram tudo Tudo assim Você persegue aqui Você vem aqui Meus leões Podem tentar pegar a Luminarca ali Ele vai acabar fugindo Mas Caraca, esse foi o maior número de X-Guard que eu já vi em um exército Eu acho que nem Eu acho que nem Quando eu faço o campeão com o Rona Que ele gosta de montar exército só de full elite Tem tanta Luminarca assim Tem um ali longe Tenta pegar lá Nove montantes aqui Eu vou matar mais o que der Pega essa Luminarca aí Tem um Os caras aqui Aqui tem quantos? Um É, não vai se fugir esses aqui Mas tudo bem Muito perto da linha A Manar se divertindo como sempre Fugiu também Não, 7 unidades Acho que some Tem 7 também Só acelerar um pouquinho para perseguir mais essas 7 aqui 6 4 Tá ótimo Ok, vamos pegar a reposição aqui Que a gente machucou um pouco nosso exército Essa brincadeira Mas pelo menos Matamos aí mais um exército do Império Já foram 3 Nesse turno né Mas o equilíbrio de força do Império Continua como se nada tivesse acontecido gente Para eles é só mais um dia normal Acabou de chegar mais um exército inteiro Ai que pena hein Acabou de chegar mais um exército inteiro ali ó Que coisa Parece até que os caras são reis da tumba fazendo exército né É engraçado isso E sim Eu vou dar muito reis até o final dessa campanha Porque É um negócio que eu nunca passei antes Contra uma facção Ainda tem esses chatices aqui Que Não vão deixar eu ficar focado completamente no Império né E também não aceitam paz para ficar de boa A província de Barquivar Acho que ela está amaldiçoada Acho que não é para pegar nessa campanha Bom A gente ganhou um atributo ali Peraí Bateristas Para os Azur A guerra é incessante e interrumpida Tem um ritmo próprio e distinto Mais uma Esferas E para meu azar perto de mim Saque, 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 laço a minha renda Porque é só isso que eu perco A Torice de Hertwig Nunca subestime o valor de um bom comandante Em vestidas devassadoras de cavalaria Derrotou Wolfram Hertwig Redução da perda de vigor Menos 15% para infantarias Duração de recrutamento Menos 1 para todas as unidades Minimum 1 Perfeito Coloca Caralizador Arcano Heitor Coloca Velocidade Aqui Esse saque que está acontecendo A gente consegue impedir Já está preso Vai recuar ainda Meu querido Este é o meu destino Eles não são nada Beleza Agora finalmente Eu vou conseguir brigar Na linha de frente com dois exércitos Contra o Império Tudo bem que eu poderia ter atacado aqui esse turno Mas como tinha um exército lá não dava Mas no próximo a gente vai começar a ir para cima Tá Que situação bonita Orca de um lado Anão do outro E o humano do outro Os três em guerra comigo Amiguinhos Gente só me deixa em paz Para poder focar na guerra Maior Porra E tem esse desgraçado aqui também ainda Que eu não consigo passar para cá Porque tem uma magia sinistra nesse pântano Que você não consegue passar Fazer uma boscada aqui Eu não recupero zero jeito nenhum aqui mesmo Perder a cidade aí fazer o que? Eu estou segurando até a sofrimento de Valar E tem uma guarnição ali Tá Eu vi que chegou o exército cheio ali O exército cheio Não está aqui né Está aqui do lado eu acho Eu posso Atacar o Wolfram Destruir ele de vez E tentar ir para cá depois Só que eu gasto Quase 100% do meu movimento para chegar ali Então eu não vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo O que eu acho que eu preciso fazer é destruir esse exército aqui Ainda assim a resolução automática está a favor dos caras praticamente Outra vez Vila Eles podem servir a cidade Se procurar um desgraçado É E E E E E E E E E De level Coloca Aqui Resistência magia Sei lá Eu queria muito alcançar esse turno ali Mas não vai dar Bom Então vamos para a Barakvar Vamos recuperar a nossa vida aqui Próximo turno o Henrique vai chegar junto aí E E Eu só preciso de um turno para me recompor É É Esse aqui seria bom para usar Mas eu não quero gastar o dinheiro Porque A minha renda fica negativa em não piscar de olhos Então Eu queria saber cadê os homens férios declarando guerra no império só Vou colocar esse aqui para ajudar um pouco aí na 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 verdade não vai ajudar muito aí porque Essa região não gera renda praticamente Vamos evitar de gastar esse dinheiro vai Passemos o turno Henrique Aguardamos você na linha de frente meu querido Não só aguardamos como precisamos de você Eu estou em guerra aqui com todas as culturas de facção praticamente Tá vai vir dois exércitos cheios até a Barakvar aqui Cara é muito ridículo esse negócio Cadê o outro? Tinha mais um pô Cadê o outro? O Cabal também chegou ali Então o império vai ser atacado Ali no norte de Kislevi Pela facção principal do caos O Cabal do lado esquerdo do império Ali em Marimburgo Bom As cidades aí que eu falei que é impossível de manter né Não tem como o que fazer Não dá tempo de construir ela nível 2 antes de ser atacada Porque Guerras simultâneas por todo lado Então não tem problema perder essas aí O problema é que eu não vou conseguir chegar nesse turno para ajudar com o Henrique Ah vocês estão em guerra entre vocês ainda? É bom saber disso Porque achei que estava todo mundo contra mim só Olha só O Orc inteligente pensou assim Hum Pode ser que tenha uma emboscada ali Eu não vou ali Aí ele voltou O Orc com inteligência 15 do RPG Mais uma Esferas Lá perto de Norska Ok Bom Eu não vou alcançar praticamente nada nesse turno né Se eu usar a marcha Eu não chego tão longe quanto eu gostaria Bom Henrique Vem pra cá É Eu vou ter que pegar a cidade porque senão eu não consigo andar Ai caraca Libero a Barak Vard de novo Para ter um ponto de reposição aqui e eu consegui andar Vamos ver se eu consigo arrastar eles para a guerra aqui Bom Tira Esse exército está bem machucado Deixa eu ver aqui esse turno deles né Porque a renda deles está surreal Tá Não está tão forte Tem bastante montante com certeza Larbadeiro de monte para derrubar o Amanar Mas ele tem bastante vida e a gente tem magia Então É Nossa vontade de resolver tomar esse tipo Para matar todos os exércitos É muito grande velho Porque assim eu mato todos os exércitos Eu perco alguns piqueiros aqui Mas de importante eu perdi nada Se eu atacar aqui eu não tenho reforço do Henrique não né Se eu usar marcha eu tenho Embora eu não vou recuperar tão bem né Tem algum exército aqui já me esperando também? É claro que tem Os caras montam exército rapidão Não foi um pouco Nunca foi de claro Tati ele coloco para você agora Aqui contra o credo absoluto Só talento não basta É preciso ter um dom nato Para você ter um estudante da torre de Hoheth A gente pode pegar aqui Eu preciso muito recuperar as artelas, então não adianta usar para pegar ela naquela cidade de agora, melhor pegar ela para solturno de vida cheia, que é mais seguro do que se arriscar por nada. A verdade é que a gente consegue pegar aqui, seria muito bom pegar uns mestres padachins, precisava liberar esse recrutamento mais perto, mas o problema é que eu não consigo manter, eu preciso de comércio, se não tiver comércio fluindo não tem como montar exército de elfos nobres, pega tudo daqui mesmo, tem 4 arqueiros já, eu preciso de fantaria para dar apanho para os monstros. Então, ah legal, eu só troquei a instância, eu tenho movimento sobrando, mas não posso trocar de volta, pô mano, assim, super bacana o jogo, vamos ficar aqui perto de Barak War, vai, caraca velho, só troquei a instância para ver, não tem como conseguir ir, não, você não pode voltar agora, tem que ter muita paciência. Demorei dois turnos para recrutar um leãozinho, para pegar mais um, seria bom que eu perdi uma cavalaria, vou deixar, vai, tenta recrutar um leãozinho aí para a gente, ah, mas no próximo turno eu quero usar ela, não, deixa aí, o Henrique consegue segurar enquanto você recruta, inclusive a gente pode tentar pegar mais um, a gente tira, carruagem é 4 turnos, não esquece, fica assim mesmo, eu preciso muito melhorar a casa da caraca, logo montar um recrutamento decente aqui, inclusive tira esse negócio daqui, eu vou construir negócio de carruagem aqui, e de mais espadachins é só aqui que faz, que é no level 4, próximo level de casa da caraca dá para pegar, daqui 5 turnos, bom, lá vem orcs pegar a rocha de ferro, padrão, sempre dá isso, como estamos aqui, bom, não tem ninguém, tem 3 na guarnição, vamos ver se consigo matar esses orcs finalmente, mesmo que eu sacrifique esse exército para tentar fazer isso, eu acho que o negro também seria bom se eu conseguir colocar level alto, ah, olha só o que está vindo aqui meus amiguinhos, o outro exército, porque você pensa que você vai lutar tudo na mesma frente? Não, o império com o seu caminho subterrâneo montou um exército aqui muito rápido e já está com mais um exército completo aqui para brigar com você, uau, é realmente uma facção impressionante, que divertido, eu nunca vi alguém ser tão bom jogando Total War, Warhammer, ai 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 vontade de jogar tudo para o Otis, a campanha vai falar, ah, foda-se, mas não, não vou largar não o pior que chegou nesse estágio, eu nem sei como, é só essa guerra inesperada do império que ferrou tudo, se eu tivesse tempo para consolidar um comércio, montar mais exército, além de dois que eu tenho para brigar com os muitos que ele tem, pô, ia ser tranquilo essa briga aqui, cara, mas o problema é que não dá, velho, eu não consigo segurar um porto porque estou em guerra com todo mundo dois exércitos, dois exércitos, pô, ai sim, dois exércitos, mano, sempre estou a fim de enfrentar dois exércitos quem são os da vez, é o Theodric e o Alberic, é, então eu já enfrentei todos com os eleitores pelo menos umas duas vezes cada tá, mais dois exércitos fulls para o Henrique brincar, então vamos lá, ele tem duas artilharias, bastante projétil, bastante perfurante, é, não tem nenhum herói lendário dessa vez, só tem senhores lendários eu poderia resolver automático, com risco de perder alguma unidade minha, mas eu não quero perder nenhuma, então ok, os reforços deles vão aparecer atrás deles mesmo, então a gente vai até eles, não tem problema porque eles acham que o príncipe de Caledor vai recuar de um ataque de humanos, pfff, ok vamos colocar os arqueiros aqui, dar uma separada neles, com as artilharia, infelizmente não tem nenhum, nenhuma bateria de foguetes aqui, que é a mais chata que o império tem o príncipe de Caledor vai recuar da floresta aqui, meus dragões vão aqui, milhões brancos aqui na frente, bora só para lembrar que quem está me atacando antes são vocês tá em pele, então pode ir para cima eu estou vendo a artilharia deles aqui, vou pegar aquela rigs guarda ali peraí, pausa para pensar um pouquinho é... tá, a gente pode jogar uma caveira flamejante aqui neles bastante projétil, em que você pode jogar seu fogo aqui nessa zona pode jogar esse negócio aqui, dá o debuff no Theodric já para a gente limpar ele é... você acho que consegue segurar a rigs guarda, então dragão vem pegar o capitão do império vamos deixar os arqueiros atirem de boa aí meus príncipes de Gacones, pode já dar a volta aqui e pegar essa galera aqui também tá vindo aqui o... o Alberic você dragão, pode dar um sopro aqui nesses alarbadeiros você pode dar um sopro nesses alarbadeiros ali acho que é isso, vai lá tá, pode focar na rigs guarda pode avançar ali vocês, vamos 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 recuar aqui, arrumar uma investida. Vem aqui, joga uma cura em você aí. Se o inimigo morreu, é hora de fazer a chuva de dragões dos inimigos. Pega o morteiro lá e... Ah, você não pode se mexer ainda, você está se furando. Tem uns grifos vindo aí que são antigrandes. Vamos testar esses antigrandes. Mata eles logo aí. Desculpa, até não dá muito zoom nas batalhas, tá gente? Aqui lutar contra o Império realmente é uma zona, então... Realmente o extend deve estar acontecendo. Vamos aproximar os arqueiros aqui. Com vocês aqui. Com vocês aqui. Tem bastante projetos para a gente pegar aí velho. E aí... Fogo aqui... Com vocês. Com vocês. Pega o morteiro aqui atrás. Beleza, o fogo está rolando. Tem uns dois heróis do Império para matar ali. E o Ink dá uma força lá. E o Ink dá uma força lá. O Império é o Império lá na frente aí. Tem um morteiro aqui ainda também. Sopro. Não pegou muito bem, mas tudo bem. Ok. Ok, vamos pegar o Arqueiros agora. Tá, isso já era. Tira aqui. Traz a infantaria para cá. Tem uns inabaláveis aqui para a gente matar. Ok. Ok. Sai da espadachim. Muito antigrande para você. Pega todo mundo aí. Arqueiros. Aproxima aí o Pelotão. Para o Espírito. Veja como eu marco. A glória do Imrich. Move! Move! Move fora! O maior bom. A Llui! A Llui! A Llui! A Llui! A Llui! Fugiram. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. 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 Acho que aqui tem uma coisa mais perto. Pega aqui vocês. Pega aqui vocês. Esse daqui. Ali vai fugir mesmo. O Arqueiros pode se aproximar um pouquinho mais aqui e vira para cá. Para vocês acertarem todo mundo que está vindo ali. Sei que está fazendo bem para o cérebro aqui esses exercícios para bater no Império viu. Eu tenho uns flagelantes aqui ainda que não desistiram. Se eu não me engano um desses exercícios estava em marcha, mas eu não tenho certeza. ... Vem para o outro lado aqui. Embora todos estão chegando perto da linha já não tem muito o que fazer. O que é isso? Mas pelo menos um grupo que eu consegui eliminar né velho, porque esse cara estava muito perto da linha, tive que pressionar muito aqui para pegar arqueiro, artilharia, mas é isso, se eu tivesse resolvido o automático com certeza tinha morrido algum arqueiro, alguma infantaria minha e agora estamos de boa Capaz até de Barak Vargas e matar algum dos exércitos Se ao menos eu tivesse um vassalo que viesse trazer exército para me ajudar na batalha, não é mesmo amiguinhos? Mas pois é, só funciona a aliança em cop Ok, vamos pegar a famosa reposição aqui, porque assim a gente enche praticamente todas as infantarias Agradeço pelos spoilers do Império, está fazendo muito bem para mim É, tinha um em marcha mesmo, bom saber, acho que foi o segundo que eu não consegui perseguir mais Ah é, foram mais dois nesse turno, alguém está contando aí, o que você vai contando, quantos exércitos do Império que eu estou batendo aí, por favor me diga, porque eu já estou perdendo a conta já, e a cabeça também Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O Império vai se ferrar tanto, porque ele tá tão focado em bater em mim, que ele acho que nem tá precisando de atenção no caos vindo Ele tá cometendo um erro seríssimo Quem tá me saqueando? Ah, é o desgraçado aqui, né? Porra, vassalo, finalmente você chegou com um exército de 11 pessoas, hein? Seria uma pena se você tivesse outro aqui que tem mais 15 pra trazer junto, mas não, um exército de 11 vai bater no cara que tem 20 Acredite no seu sonho, isso que importa Se você estiver pronto, eu tô bem pra caramba de aliado Eu sou o seu desgraçado Deixe-os Muita-os, eu não posso Não sei como exatamente eles conseguiram meter 17 caras aqui na guarnição já, mas enfim Especialista em cerco, vem homens, vamos para a brecha, conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Ainda não dá pra colocar a guarnição Pega... o que eu perdi aqui? É um pequeno, né? O que tá mais fácil? Tem outro exército aqui já pronto pra me pegar ou não? Como é que tá aí? Aparentemente não Mas tenho certeza que deve ter um perto Tá, aqui embaixo então, no exército que eu finalmente consegui passar do pântano aqui Vamos tentar mais um cerco que vai ser treta aqui Ah, até que não É, até que sim, porque eu perdi dois piqueiros O importante é bater nesses órgãos aqui até eles pedir cheio Porque não dá pra desviar o foco dos meus dois exércitos lá em cima Velocidade, coloca para... Pode ser para general mesmo Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania Aqueles que a seguem e atravessam as interpéries num ritmo bem maior Ok, aumenta a velocidade, ganhamos atributo caminhante Tá, aqui a gente tem que recrutar pelo global se a gente quiser recrutar alguma coisa Porque é impossível recrutar rápido as unidades Vamos pegar mais essa guarda-marinha aqui Equivalente aos nossos piqueiros Que a gente perdeu Segredo aqui também Para ajudar nas batalhas Não cobra tributo Pode tirar... Ah, esse daqui Embora eu adoraria ter esse aqui Preciso de guarnição Deixa eu entregar o Morgheim para a barra que vários conseguem segurar Ah, eu vou tentar Não perder a cidade de qualquer jeito mesmo Eles também vão perder, então Tá, aqui nessas duas cidades que estão no level 4 Eu acho que eu consigo segurar o exército que está vindo deles aqui Embora eu tenha artilharia Mas eu preciso muito começar a invadir as terras deles E aí, se vocês perderam alguma cidade falando nisso, além da minha Opa, caiu pra 66, hein Eu só peguei uma Quer dizer, vocês perderam duas comigo Foi a que eu dei pra barra que var E a... Que eu peguei pra... E a que eu peguei agora E vocês finalmente estão enganando uma esfera O que é ótimo Finalmente, casuá aqui Eu te considero pacas, velho Por favor, se alimente bem Não vá de buchinho vazio pra casa Tem muito imperial aí pra você se alimentar Porque esses humanos estão com problema Depois que eu falo que a humanidade deu errado aí, ó Aí é foda, né Tá, vamos passar o turno de novo O próximo turno atire e tá com o exército pronto Pra pegar uma torca ali embaixo Aí a gente ganha um porto de novo E vamos ver se a gente consegue um comércio, né Porque... Eu preciso do comércio, gente Caralho, que o cabala aqui já chegou Como? Dois pés no peito Olha aí Declarou guerra no império também Se fodeu E a balança de poder do império Está caindo finalmente Agora você quer me ajudar, império? Também não vou ajudar não Se vira pra parceira O problema não é meu Adoraria ir aí Bater no caos com você Quer dizer, não com você Porque eu ia ter que lutar com ele sozinho, né Como toda vez que eu luto contra o caos Mas, ok Você não quer me ajudar Você prefere brigar com Com os meus exércitos Entendo perfeitamente seu posicionamento Nós só vamos passar a opção de vocês Rebelião É, onde? Ah, sim Saque, saque, saque Ainda quase menos mil Tá bonito 320 aqui Os órgãos que estão roubando 170 Ele subiu de leve de novo Vamos melhorar a guarda-marinha Aumentar a munição Já que seu exército é focado em projétil Isso, aí Com o praia Onde é que eu tenho que pegar essa cidade Tá, eu vou lutar isso aqui Porque eu preciso Não, não precisa não Achei que eu ia perder uma guarda-marça Mas tudo bem Todo mundo vivo Cheio de saúde Vamos pegar aqui um monte agora O ruim é que eu não tenho reposição nenhuma Nesse lugar Mas, enfim Se eu subiu de leve de novo Não Tá, então Vou ter que fazer o server aqui Esse tem uma aranha Aracnarok na guarnição Caramba, velho Como? Enfim, vamos lá Esse tem magia também Que é um saco É, porque ele já vai vir com uma magiária Mas vamos lá tentar Não ser pego pela magia E não morrer Matar madrigalhão Que tá com pouquíssima vida Ok Tá, pode ser aqui Aqui mesmo Que aí só tem uma toia Pra gente se preocupar A gente pode bombardear eles aqui Você fica aqui Você aqui Arqueiros aqui Arqueiros Todo meu exército é arqueiros Aqui, dragão Fica bem escondido aqui Ninguém vai ver você voando aí Tenho certeza Tá, acertar esses caras aqui em cima Não vai ser muito fácil O restante eu imagino que seja escondido Porque são goblins da noite Vamos se aproximando aí Vocês podem acertar aqui Nessa toia Até destruir ela Olha lá os arqueiros Então a magia Pou Cadê o xamã, velho? Tá todo mundo aqui? Xamã, lá dentro Martina é aquele xamã com vontade Só vamos tentar ficar todo mundo junto Por razões óbvias Xamã, xamã Tá uma magia Pô, uma magia que tá nem sendo super lançada, velho Tá dando pra caralho Ok, acho que agora foi Ele não correu de vez, mas Tá caminhando Ok, morreu agora Aquisito magia, acabou Sobe uma guarda marinha aqui Se você brigar tranquilo com Esses arqueiros aí Toia tá em 80% O chefão gole tá quase nas últimas também Então vem pra cá Vem pra cá vocês no cantinho 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 Tá quase a torre Beleza Agora pode acertar o gombo da noite ali atrás Ainda a parte mais triste de pegar as dadas é realmente conseguir repousar de forma alguma Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Serve o rei Vamos Sem desculpas As ordens são recebidas Eu não consigo selecionar pra atacar vocês Agora eu consegui Então vocês tentam acertar a aranha na hora que tá lá dentro Já chegam uns olhos grandão aqui Acho que ainda assim a gente consegue bater neles Mais grandão Vou dar as bairras focar nela ali também Com um projeto único Obrigado Acho que agora tá de bom pra você vir soltar um sopro aqui Vou trazer a ajuda aqui Tô curioso de saber como é que você tem uma aranha aracnarok na guarnição Deve ser o marco desse lugar É só tomar o sopro dos arqueiros ali com os grandão subindo Parece que pegou em cheio Muito bom É importante colocar pra todos vocês que estão com o modo guarda Já estão na verdade Pra vocês não perseguirem ninguém Ainda tem lá embaixo Não tem mais tanta arqueira aqui não Vamos vir pra cá E atirar a flecha por trás deles Já não pode subir nos arqueiros ali Vai liberar um sopro já já Viro aqui Viro aqui Ah, a muralha é quase nossa Mas tá mais tranquilo que o cerco anterior que ele tinha feito Porque a gente matou o Shaman rápido Então tomou tanta magia Só pode subir aqui vocês também Tem mais um sopro pra usar ainda Ali ó Apesar aqueles que estão vindo motivados a atirar na gente Meio motivados né O sopro de dragão costuma desmotivar eles Tá, todos vocês aqui Peguem suas devidas posições na muralha E flecha neles É, só não me mata né Cada puta Quer dizer, balista Por que que minha general desceu lá embaixo Morreu, mano Por que que você desceu lá embaixo Ninguém pediu pra você descer Não é por mim que você morra Morre Caraca, que imbecil Ai, ai Gênio Eu mando ela ficar na muralha Eu vou descer lá Parece uma boa ideia Estou descendo Caraca Isso que tá com o modo guarda Ou seja, ela não é pra perseguir ninguém Então não é nem isso o motivo dela descer Se o jogo quer te fuder Não tem o que fazer Você só aceita Você deixa de olhar um segundo Pronto Deu bosta Tá, guerreiro da sombra Vamos subir também Que tá vindo uns golpes da noite aí Alguém mais desceu Mano, tem Tem guarda marinha descendo Por que, velho? Mano, esquece Não se posiciona na muralha Você claramente não sabe fazer isso Os elfos e seus conhecimentos milenários de anos aí Tornaram eles burros Aparentemente Já não consigo repor o exército Aí vem essa bosta ainda O que fica acontecendo Tá, vamos pegar os golpes da noite aqui Que a galera tá brigando É um senhor uma bomba O tributo dela Vamos tentar de novo Que tal Dessa vez Sem ninguém descer lá Com ideias ridículas Estúpidas, por favor Tá, pelo menos agora A gente vai se posicionar direito Vamos acelerar aqui Só que senão a gente tem Precisa desistir Agora Porque a munição a gente tem ainda E dá pra buffar Maravilhosamente A munição desse exército ainda Com o baco O negócio de Tirar a recente de projeto Dos caras Mas Sem isso Que é difícil Então vamos Ter que achar outro senhor agora Quanto que boto bom E fazer tudo de novo Vai lá Até acabar a munição O que acontece? Vocês não estão tirando flecha Vocês têm munição? Oxi Agora acabou Ok Bom, eu vou culpar aqui também Embora esteja horrível de manter Lauro 1 Dispulsei outra vez, mas você voltou agora Por um momento eu achei que o Júlio tinha crachado Bom, eu já fiz o rito aqui de ganhar reposição Mas não está adiantando muita coisa Porque a gente não está repondo nada Tipo, não está nem falando aqui 45 turnos até encher a unidade inteira Parece que é rápido Vamos colocar uma guarnição aqui Aqui também A gente tem que tirar, sei lá, pode tirar este aqui E aqui, tiro de ordem público Porque a gente vai colocar a guarnição Para construir um negócio de reposição Porque sem isso a gente está ferrado Então aqui, pode juntar todas as guardas marinhas Junta aqui Junta aqui, vocês não vão repor nada Expulsa, expulsa Pega aqui a guarda marinha A gente pega a arqueira A guarda marinha pega a outra que é melhor Ok Ok Não alcance uma torca Tá, eu poderia voltar com o ink ali para bater No valmir, mas eu estou achando que Que eu consigo segurar ele com a guarnição Embora ele tenha montaria, né Então Provavelmente não O que mais estou em guerra aqui, né Será que o Kroger já está de boa comigo, né Ainda não, ele me odeia ainda Porque eu não sei Mas enfim Tá, cara que rir no império Fazer paz com vocês não é uma opção Mas o Kroger lá atrás Eu não tenho interesse em ir para cima dele Então Vou tentar melhorar a nossa relação com ele aqui Gastar um pouco de influência A vontade é já entrar ali Como uma besta desenfreada E atropelar todo mundo Mas Deixa quieto Vamos atrás do valmir lá Segura aí pra mim, Tilly A Kendorff Vamos ver se finalmente você construir o marco que eu quero, né Então de novo Tor, Aurok Não foi tão difícil É Tor, Aurok mesmo, né Aurok com K Ai, ai, ok Tá, o Ink recupera o exército dele rapidão aqui Mesmo que ele não seja dentro de uma cidade Tão rápido quanto ele estava aqui dentro Pelo global você vai conseguir fazer nada Porque a gente teve que gastar o global para Montar um exército aqui Que é impossível de fazer qualquer coisa O que é 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 o nosso novo ponto de recrutamento aqui pra ir pra cima do império Se não tivesse exército do valmir eu já estava indo pra cima deles agora Mas agora eles estão mais preocupados em... É óbvio que meu vassalho perdeu, né Tem nem como Os senhores do império com o meu... Com o meu mod que dá level pra eles automático Pra ficar equilibrado com o meu level A resolução automática foi muito quebrada Eu vou tirar esse mod, provavelmente Infelizmente vai chegar a caso, tipo, de eu pegar facções rivais Que eu tô level 40 e meu rival tá level 5 Porque ele perdeu várias batalhas Mas dar level de graça pra máquina também não é bom Porque fica assim, ó Olha o que aconteceu com o império Ele tem todos os exércitos com um senhor lendário diferente Porque é tudo de mod, né E todos eles ganham level automático graças a esse mod que eu uso E a resolução automática, obviamente, beneficia o level mais alto Então eles não conseguem lidar com isso Beleza, bom Pegaram o rodiferro ali, né Padrão Tô tomando saques de novo Então, padrão também, eu acho De onde são os saques agora? Warfang, lá do outro lado Tem menos 300 de saque Quem será que tá aqui, velho? Tem corrupção? Tem Nossa, vai ter aquela facção do Carlos aqui Tá, faz isso aqui de reposição É da 30% de reposição Esse aqui também Esse aqui é dessa província, né Não, é da outra Tá pior ainda Bom, gente, mas esse vídeo já bateu uma hora Então eu continuo seguindo na próxima parte Então se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito Na próxima parte continuamos a nossa briga aqui com o Império E as outras facções que estão tentando ameaçar a glória de Kaledor Mas eles não vão ter sucesso, né Porque a gente bateu aqui em todos os exércitos do Império Que ele jogou na gente Passamos em cima de todos Sem dó nem piedade Então o Carl Franz tem que levar essa derrota pra casa Essas muitas derrotas que ele teve pra casa E agora o contra-ataque vai começar Então, até a próxima e falou